Rebounding and rim protection Cheguei, cheguei, contestei Oh, airball Showtime Showtime Salve, salve galera, beleza, aqui é o Jota para mais um vídeo do canal Estou com o NBA 2K17 com o nosso esmal Ford, jogador do Milwaukee Bucks Bom, depois do último vídeo aí, jogo contra o Aston Wizards Hoje vai ser mais um jogo contra o Aston Wizards, mais um back-to-back Tá pouco, NBA, manda mais, NBA Eu tava pensando aqui, galera Nas últimas cenas que tivemos aí na carreira do menino Timo Algumas, várias, né, algumas, muitas, a maioria das cenas foram falando sobre as trocas Envolvendo o menino Justice Young, né E eu tenho refletido, cara, que eu até comentei no último vídeo Que, pelo visto, eu apostaria em todas as minhas fichas que o Justice vai deixar o time, né E eu não vou poder evitar Ainda não vi isso acontecer em nenhuma carreira aí pelo YouTube Mas é provável que isso aconteça E eu que tô evitando trocar de time sem ele, ele vai acabar fazendo isso Será que é isso que vai acontecer, cara? Não sei, né? Bom, vamos lá, a bola vai subir e vamos pra mais um jogão Bom, galera, hoje pra satisfazer aí algumas pessoas que gostam dessa câmera Eu vou jogar nessa câmera aqui, que é a câmera de transmissão Vou embora, já fui dentro Bandejinha, começando os trabalhos Começando os trabalhos Tava dizendo, galera, que eu vou jogar nessa câmera aqui de transmissão É broadcast, tá? Pra quem for... Vem pegar bola, pega bola Vem, 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 vem Isso, garoto Vamos cravar Vamos cravar, tem que cravar Sem bandejinha Tá aqui sozinho e tem que ser cravada, né Olha como foi alto Ai, protege, protege 10x4 me começou muito bem Ah, galera, eu também Aro, boa Eu também diminuí o tempo de jogo Ih, 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 ih Sozinho Eros, step Andy one Andy one Andy one Meu Deus Eu tava dizendo, galera, que eu baixei o tempo de jogo, tá? Pra minhas stats, né? Pra minhas estatísticas não ficarem muito altas Baixei pra 10 minutos por quarto, beleza? Boris, cheguei Cheguei, contestei Uh, airball Ih, ih Showtime Uh Showtime Se liga Meu Deus Cara Olha Essa enterrada Tá saindo da jaula O monstro Meu Deus Menino Timon Calma aí Cheguei, cheguei Brady Bill Não, Brady Bill Olha, o Brady Bill Só ele joga Só ele joga Falando em Brady Bill O John Wall não tá Olha o Brady Bill Aro, rebote Bill É, o John Wall não tá jogando nesse jogo, né? Tá 15 a 9 pra nós Vamos ver se a gente aproveita essas situações Opa Behind and back Calma, segura Olha o passe Monroe Andy 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 Meu Deus, cara Greg Monroe Já falei isso em vários vídeos NBA Tp17 dentro do garrafão Tá outro jogo Se você tiver oportunidade de fazer um jogador de garrafão, cara Ah, eu fui pro banco Faça um jogador de garrafão que deve ser muito divertido, mano Calma, encosta nele Encosta nele Encosta nele Encosta nele Encosta nele Encosta nele Com o aro Rebote É, meu Bora Justiça Pou o up na linha de 3 Ai, deu o aro Put back dunk Aqui Vou encostar aqui Calma, vem Calma Não, Janis Não Passei, passei Levanta pra mim No talento do menino Mais uma assistência Calma, Justiça Calma Vamos fazer a jogada do time Isso, garoto Não, não, não Volta, volta, volta Isso, protege Isso, saindo do drible aqui, ó Olha como essas bolas já estão caindo Calma, Justiça Justiça Isso, garoto Vambora Ai, errei 3-Buck, 3-Buck, 3-Buck Passing 3-Buck End of the way Claro E o Sonoransky Kicks to Nicholson Nicholson Protege, protege, protege Protege Fica nele Fica nele Fica nele Olha, olha Fade away, cara Muito bom Morel Segura, morel Segura, morel Eu vou passar Isso, garoto Devolve Agora vem Agora vem Faz a parede pra mim Não, 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 não Deu certo, não, deu certo Não, double-team aqui Double-team, double-team, double-team Vamos, Morel Quase que eu voltei Quadra Caiu Drag, Morel Proteção, proteção Estamos dando uma surra aqui No menino Washington Wizard fora de casa NGC Na capital americana Caiu no jump Caiu no jump Rebote, rebote Boa, Morel Rapidinho Vamos, Josh Vamos, Josh Calma Calma, não precisa pressar não A gente tá ganhando bem Calma Morel Morel no drive Olha só como mudou Esse jogo no garrafão, cara Calma Isso, meu Deus Muito bom Não, não, não Volta, volta, volta Isso, bate na massa Garoto Foi pra enterrada Foi pra enterrada Boa Negotou, rebote Vamos, vamos, vamos Rapidinho ali no Antetokounmpo Antetokounmpo Olha o passe do Antetokounmpo Excelente Jogada de equipe, hein Imagina que ele fosse pra sexta Ele passou do alto mesmo Cheguei Vamos roubar Vamos roubar pro Lito Não Não Aro Rebote Ah, não Pega ele Bloqueado Rejeitado Lá no alto Pelo Hanson Excelente bloco Fui buscar lá no alto Que pregada Fui pro banco 85 a 49 Olha essa surra, mano Essa câmera aqui, né Traz sorte Não tem jeito, cara Não tem jeito, cara Não tem como Olha o placar Calma Olha, pra 3 Ai, deu ar o Tom Lake 97 a 59 Sem John Wall, é claro, né Por isso que a gente tá falando A festa Ai, tô meio jibre Fui jibrado Fui jibrado Aqui é meu Deixa o Kelly Aubrey Jr. é meu aqui Marcado, hein Só cola aí Só cola aí que aqui é o Marco Só cola aí que aqui é o Marco Se ele passar, não Ele vai passar pra lá pro fundo Não, não, não Perímetro não Fica nele, JX JX, não Ah, eu olhei o Hanson O Hanson não É o Plumley, maluco Calma, calma 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 Não, JX JX, calma JX Vem comigo aqui Levanta, levanta JX Meu Deus Meu Deus Alei Yuppi 112 a 63 Bola de 3 pontos Olha essa surra que a gente vai aplicando aqui Faltando 3 minutos e meio Que surra, hein Cara, é a primeira vez que a gente vence Ah, não Ai, cometi a fota em dona É a primeira vez que a gente vence assim Com uma grande folga no placar, né Fui pro banco? É, fui pro banco Não devo nem voltar pro jogo mais, né Entrando tudo tá certo Vou usar o time em reserva aí O time jogou muito bem esse jogo Que surra que a gente aplicou aqui No Austin Wizards 116 de 78 Foi isso mesmo? Finalmente a gente jogou e ganhou com propriedade Sem o John Wall, né Coisa que tem que acontecer mesmo, né Como o time tá desfalcado assim Tá, então 21 pontos, 7 rebotes, 7 assistências e 1 bloco No Hall of Fame, nada mal, né Galera É isso então, beleza Segundo jogo aí contra o Austin Wizards Eu postei o outro mais cedo Espero que vocês tenham gostado de mais um jogo Da carreira do Menino Timo Se você gostou, não esquece de fazer sempre aquela avaliação Que eu peço, né, cara Deixa o seu like aí Clique na mãozinha pra apoiar o crescimento do canal E deixa o seu comentário também Que é sempre importante, valeu? Vou ficando por aqui Valeu e Fui Yo, Steve What's going on, Prez? Ernie and the guys in the studio want to talk to you Alright, let's get it The 2K Sports Post Game Show Hey everybody, Ernie Johnson Along with Kenny Smith and Shaquille O'Neal Seen here Welcome back for the presentation of our Jordan Player of the Game Prez Hey, what's up? It's Kenny here, man You guys won this one going away Now, what was it that gave your team such an advantage tonight? Man, I thought I was the X Factor in this one, Kenny You know, I'm a hard player to game plan for And they clearly didn't have an answer from me So, I feel like I impacted the game in a lot of different ways And when I can do that We're pretty tough to beat, man You know what, Ernie? This is what Shaq says every night This is crazy Anyway, man, good luck, man Good game Hey, hey, man You know Shaq's my role model I see And that is a wrap, everybody Thanks for joining us this evening For Shaquille O'Neal, Kenny the Jetsmith, Kevin Harlan The entire 2K sports crew This is Ernie Johnson See you again soon Look, guys, to be honest I've said everything Okay, there's nothing else left to say I'm a professional basketball player So, wherever they pay me to play That's where I'm going to play Now, with that being said I love what we're building here And I think we have a chance to do something really special That's it, guys